Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e estou aqui de novo na Raio Filmes, mas desta vez eu vou falar sobre o trailer dos Incríveis Toys. Meu Deus, saiu, saiu. Quantos anos todos nós esperamos para sair a sequência deste lindo filme? 14 anos. A Pixar decidiu fazer e está aí dia 28 de junho nos cinemas. Uau. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu achei sobre o trailer, o que supostamente poderá acontecer no filme. Tipo, não sabemos porque não trabalhamos na Pixar, não temos contatos por enquanto com a Pixar, mas suposições, o que a gente acha, o que a gente pensa que poderá acontecer nos Incríveis Toys. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, o trailer começa com o Escavador. E todo mundo sabe que o primeiro filme dos Incríveis terminou com o Escavador e com a família lá toda preparada para ir para o fight. Se a gente observar direito o trailer, os heróis eles já estão com o uniforme deles. E no final do primeiro filme eles estavam com roupas normais por cima e eles tiraram e estavam o uniforme por baixo. No trailer, onde a gente vê até, o que a gente vê no trailer, nessa cena do Escavador, eles já estão com os uniformes. Mas o Zezé está num carrinho de bebê, aí a gente pode pensar, talvez esta cena não seja exatamente uma sequência a partir daquele momento do Escavador, do primeiro filme. Pode ser que teve a primeira luta, sei lá, o primeiro conflito, ele se conhecendo. Só que a cena que mostra no trailer pode ser um outro momento do Escavador com a galera do filme, né? Com o Cristiano Incrível e a família dele. E o que a gente pode ver nesse trailer é que o Escavador está roubando um banco, né? Ele usa aquele aspirador gigante lá, ele suga lá as notas e ele, o que a gente consegue ver é que ele está dentro de um banco. Beleza, a gente pode ver na cena que está todo mundo lá jantando, almoçando, acho que eles estão jantando. A mesa, ela está diferente, não é a mesma... a mesma... não é a mesma mesa do primeiro filme. E como a casa teve aquela explosão, né? Explodiu a casa, né? É, aquele avião que o síndrome estava, né? Explodiu lá, caiu na casa deles, explodiu tudo. Então o que a gente supõe é que eles se mudaram. Mas aonde será que eles foram morar? A família está lá na casa, com a mesa diferente, e eles estão comendo comida japonesa. A gente pode observar isso pela própria caixinha que eles estão comendo, né? Que é aquela caixinha japonesa, chinesa também. E o prato que mostra deles, né? O que eles estão comendo lá, a comida oriental. Tá, mas isso aí eles podiam ter chamado a um delivery, né? E resolvido a vida deles. Mas tem uma cena que a Edna Moda, ela está vestindo roupas orientais. Aí a questão, será que são só coincidências de uma culinária oriental e uma roupa oriental? Ou será que eles foram para um país oriental? Essa é a grande questão. Talvez eles se mudaram para o Japão, para a China, pelo trabalho da mulher elástica. Porque o que a gente pode ver, a mulher elástica está trabalhando mais do que o Senhor Incrível, né? Porque o Senhor Incrível, ele está cuidando das crianças, enquanto a mulher elástica está indo salvar alguma coisa. Tem uma fala da mulher elástica, ela diz isso, que os heróis são ilegais. A mulher elástica, ela está indo trabalhar sozinha, como uma heroína. Ela está trabalhando por uma empresa legal. Uma empresa legal pelo governo. Tem um símbolo da moto que a mulher elástica usa. Aquele símbolo bem ali do lado, é o mesmo símbolo que ela está usando no uniforme dela. E esse símbolo que está na moto, que está no uniforme dela do trailer, é o mesmo símbolo que ela usava lá no começo dos Incríveis 1. Aquele uniforme que ela usava nos Incríveis 1, antes dela se casar, quando ela trabalhava sozinha. Esse uniforme mesmo. Tem uma cena que o Gelado está conversando com o Senhor Incrível. E ele fala sobre o lance de heróis. Ou seja, eles querem voltar com aquele lance de heróis que eles eram antes. E o Senhor Incrível fica feliz. Então, ou seja, eles eram ilegais de novo. E eles estão querendo voltar a ser legais perante o governo. Aí tem aquele carinha lá que está com o pé tudo na mesa, né? Parece ser um cara milionário. O dono da empresa. Um empresário. Aquele cara pode ser que ele seja não um vilão, mas alguém que seja por trás do vilão. E eu acho que o vilão não vai ser só o Escavador. Eu acho que eles vão colocar uma coisa a mais. Poderia até ser, vai, o Escavador no começo do filme e depois que eles vencessem o Escavador, apareceu outro problema. Ou até mesmo os dois problemas juntos. O Escavador e mais um vilão. Será que a volta de Síndrome? Não, acho que o Síndrome não volta porque ele foi esmagado lá pela hélice do avião, né? Pela turbina do avião. E uma coisa muito legal que se pode notar vendo o trailer é que a mulher, ela acha que ela não está indo trabalhar e voltando pra casa, tipo, no mesmo dia, né? Vai e volta. Provavelmente ela esteja ficando em algum hotel, alguma hospedagem que ela está e ela trabalha, ela já fica por lá. Até que tem uma cena que ela liga pro Sr. Incrível falando com ele no telefone. O Sr. Incrível, ele parece também muito... Muito exausto, muito cansado, porque ele tem que tomar conta das crianças e ele quer fazer o que ele faz de melhor, que é combater o crime. Ele é o Sr. Incrível. E ele fica só em casa ajudando o Flash a lição de casa, cuidando do Zezé, que é um bebê. Ele pode estar meio chateado, meio deprimido, meio nervoso por estar dentro de casa, sendo que ele gostaria de estar lutando junto com a família dele. Uma coisa muito legal que vai acontecer agora nos Incríveis 2 é que o Zezé, os poderes do Zezé, vão ser vistos pela família, né? Todo mundo vai conhecer os poderes dele, porque até aí só nós, telespectadores, conhecíamos os poderes do Zezé e o síndrome, né? O Zezé é muito apelão, cara. Outra coisa também muito interessante é que pouco tempo atrás foi lançado o pôster dos Incríveis 2 e a gente consegue observar que lá no pôster tem a família Pera, né? A moto da Mulher Elástica tá lá, a Edna Moda está lá, o Escavador está lá, o Gelado também. E lá no fundo tem umas pessoas que podem ser heróis, podem ser vilões, né? Eles estão voando lá no fundo do pôster. Deve ter uns 5, mais ou menos. Podem ser heróis pra ajudar a família Pera? Ou será que são vilões? Será que a volta daqueles heróis que foram desaparecidos no começo dos Incríveis 1... Bom, eu não vou ficar inventando teorias, essas coisas pra colocar na cabeça de vocês, porque isso não é legal. Porque todo mundo tá muito ansioso realmente pra ver esse filme. 14 anos pra eles terem lançado e finalmente obrigado Pixar por vocês terem aceito os nossos pedidos e lançar esse filme. Vai lançar dia 28 de junho. E é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido. Se vocês têm algum comentário sobre o trailer, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que vocês querem comentar, escreva aqui embaixo que vai ser muito bom pra gente, que a gente vai ler e vai responder também vocês. Muito obrigado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui na Raio Filmes, curta, compartilha e ativa o sininho de notificações. Valeu!